Bom dia, o fascinante comunicador. A comunicação acontece quando uma mensagem é enviada e o outro entende sem fazer grande esforço. Para se comunicar, o emissor precisa entrar no mundo do receptor, de modo que os dois se vejam como parte de uma mesma realidade, sem abismos entre eles. O comunicador é como um pai que se abaixa para conversar com o filho. Para tanto, usa um vocabulário, um gestuário que a criança compreenda. O comunicador lança mão de recursos que o receptor entenda. No mundo rural ele fala de sementes, no mundo urbano ele fala de dinheiro. Em ambos, conta histórias e faz comparações. A comunicação não é apenas uma técnica. Para se realizar, precisa ser autêntica, saindo do coração, pois não é ardil, mas compaixão. O comunicador sabe que seus olhos falam, que suas mãos falam. Ele não teme, porque vive a verdade em que acredita. A comunicação é uma forma de empatia, de sentir o outro, de se preocupar com o outro verdadeiramente. Na história, quem se comunicou assim, com ternura e eficácia encantadoras, foi o fascinante Jesus. Por isso, um contemporâneo dele se expressou da seguinte maneira, ouvindo-o. Nunca conhecemos alguém que fale como este homem fala. Como lemos em João 7, 46. Este é mais um aspecto do fascinante Jesus. Bom dia para você aqui do Israel Belo de Azevedo. Bom dia para você aqui do Israel Belo de Azevedo.